E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a reforma tributária que foi aprovada em primeiro turno no Senado. A proposta já passou em outros dois turnos na Câmara, uma vez que é uma emenda e modifica a Constituição. Para o governo, as mudanças vão racionalizar o sistema tributário do país. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Gabriela Noronha, ao vivo. E ela conta pra gente, Gabi, que informações você tem sobre a votação no Senado? Boa noite. Boa noite, Ana, Roberto. Uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o texto base da reforma tributária foi aprovado agora há pouco, em primeiro turno no Senado, por 53 a 24 votos. Agora, os senadores estão votando os destaques ou emendas, que são propostas de alteração nesse texto base. A gente lembra que a reforma unifica cinco impostos que serão substituídos por dois. O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unir os impostos federais, PIS, COFINS e IPI. E o IBS, Impostos sobre Bens e Serviços, que vai unificar o ICMS, Tributo Estadual, e o ICS, que é um tributo municipal. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração à imprensa também, agora há pouco, e disse que saímos. O Brasil saiu de um sistema tributário, que era nota 2, e com a reforma vai para 1, que é nota 7,5, com louvor. O ministro, mais cedo, destacou hoje também em um evento que a aprovação da PEC vai ajudar a construir um futuro melhor para o Brasil. Vamos assistir. O Brasil tem o centésimo, octagésimo quarto melhor sistema tributário do mundo. Ou seja, só tem seis piores do que o nosso, dos 190 avaliados. Nós podemos concluir, depois de 40 anos, 40 anos, nós podemos concluir em 11 meses uma reforma tributária, porque houve abertura, transparência, botamos preconceitos de lado para buscar um entendimento em torno de uma decisão que já tinha que ter sido tomada, talvez pelo Constituinte de 88, e não foi possível naquela época. Hoje há amadurecimento e o Congresso tem dado passos muito importantes para também concluir essa reforma importante. E olha, a Comissão de Constituição e Justiça no Senado alterou aí o texto base da PEC, né, que veio já da Câmara dos Deputados e criou também um instrumento para evitar aumento de impostos no futuro, uma espécie de trava que obriga a redução dos dois novos tributos em 2030, se as receitas medidas futuras forem maior que a arrecadação dos três impostos federais entre 2012 e 2021. O texto aprovado no Senado, agora há pouco, também mantém os alimentos da cesta básica isentos de tributos. Além disso, o relator no Senado, o senador Eduardo Braga, criou uma lista estendida de alimentos, que terá aí uma redução de 60% da alíquota. E olha, a reforma tributária deve impulsionar a economia. O governo acredita, né, que com essa simplificação da cobrança de impostos, a economia brasileira vai melhorar. E segundo o ministro Fernando Haddad, os novos tributos terão períodos de transição diferenciados. Vamos assistir. Nós estamos fazendo com que a emenda constitucional que será promulgada, se Deus quiser, esse ano pelo Congresso, ela tenha um compromisso de fazer uma transição suave, por isso que o tempo todo, tudo vai ser regulamentado por lei complementar, tudo está sendo feito com toda a transparência, com muita discussão, mas nós podemos concluir essa transição com excelentes resultados para o Brasil.